Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, já tem um tempo que eu não compartilho nada aqui com vocês, que eu não gravo nada. Às vezes é sem tempo mesmo e preguiça. Mais breve eu vou voltar a gravar. Já separei alguns lugares assim bem maneiros, bem legais assim pra poder gravar. E tenho certeza que vocês vão gostar. Tá faltando aí o centro do Rio, que eu cheguei a fazer uma postagem, mas depois tive que apagar, que eu não achei muito legal o vídeo. E em breve eu vou fazer novamente. E separei algumas praias bem diferentes assim, algumas praias que são poucas visitadas e que as pessoas não falam muito, não compartilham. E é perto assim do centro, do Rio, é de fácil acesso e que tem... E que é um lugar bem agradável. Em breve eu vou gravar, vou fazer uns vídeos legais assim pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Nesse momento eu tô aqui no aterro do Flamengo. Podia tá gravando uma coisa mais elaborada pra vocês, mas tô só sentado aqui curtindo hoje, final de semana tranquilo aqui, relaxando aqui na sombra. Vendo o movimento, eu vou mostrar um pouco mais aqui pra vocês. Hoje tá bem movimentado, tem bastante gente hoje no aterro. E tá um clima legal. Não tá quente, não tá frio, tá um clima bom. Bom pra passear, pra andar, pra jogar futebol. Dá pra ver a molecada jogando futebol ali também. Soltando pipa. Ó, tem de tudo. Hoje no aterro tem de tudo. Tá ali o Flamenguista ali, ó. Curtindo o cachorrinho, o papo dele. Tem um, tem um outro aqui de bicicleta. Pessoal andando de patins, de skate. A molecadinha ali, ó, brincando de futebol. Tem aniversário rolando, ó. Tem uma placa ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Tá rolando aniversário ali também. Bom, pessoal, vem pro aterro do Flamengo. Aos domingos, aos sábados, feriados, pra fazer churrasco. Uma pena vocês não conseguirem sentir o cheiro do churrasco, gente. Tá vindo a fumaça do churrasco aqui em mim. Nossa, só vocês sentindo o cheiro, meu. E é isso. Poderia estar gravando num lugar mais divertido. Um lugar diferente pra vocês, mas tô aqui. Gravando esse vídeo de... Dando uma satisfação, né, pô. Porque o canal tá aí parado, não tem movimento de nada, não tem post, não tem nada. E eu tô gravando esse vídeozinho aí pra... Só pra não deixar de postar por muito tempo. Apesar de ter prolongado já. Bastante tempo que eu não posto nada, mas é isso. E você que não é inscrito, tá vendo esse vídeo, se inscreve aí no canal, curte, compartilha. Se não, vai dar câimbra no teu dedo. É isso aí, galera. A pipa aí no chão, ó. O moleque tá prendendo ainda. Ó, movimento legal. Tá isso aí, gente. Desculpa aí pela demora nas postagens. Prometo que vou voltar a gravar novamente. Prometo. Isso é uma promessa. Já separei alguns lugares. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, valeu? Um abraço aí. Um abraço aí. Um abraço aí.